Um dia lá na Judeia, um homem chamado João Clamava no deserto que eram gente a conversar Clamava no deserto que eram gente a conversar Viva João Batista, viva o prédio Zó Porque João Batista anunciou o Salvador Porque João Batista anunciou o Salvador João denunciava os crimes a todos ao rei e ao plebeu Dizendo que o Messias traz justiça ao rei no céu Dizendo que o Messias traz justiça ao rei no céu Viva João Batista, viva o prédio Zó Porque João Batista anunciou o Salvador Porque João Batista anunciou o Salvador O rosto de João ardia A sua palavra era espada Mudai de vida a todos Preparar de Deus Preparar de Deus a estrada Mudai de vida a todos Preparar de Deus a estrada Viva João Batista Viva o prédio Zó Porque João Batista Porque João Batista anunciou o Salvador As margens do rio Jordão João Batista João Batista anunciou o Salvador Dizendo que Deus iria Instaurar um reino novo Dizendo que Deus iria Instaurar um reino novo Viva João Batista Viva o prédio Zó Viva o prédio Zó Viva o prédio Zó Porque João Batista Anunciou o Salvador Porque João Batista Anunciou o Salvador Adam queim as Gostelas Pesca Os Abra сначала Viva a Abra Viva o prédio Zó